Acorda pra vida rapaz É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta é imbatível E o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar, se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças que é o futuro e a esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Não vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano, desempregado, viciado, sabunda Falou do inferno, irmão, falo do são Então falo da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é sentença Isabel, essa treta e falsa união A ambição é como um véu que segue o sermão E nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui hoje a ébrio louco, mas hoje eu tô sóbrio Quarto rebob, enquanto vou, cê me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente o que diz lá no canto lírico Falou do cérebro e do...